É pra brocar nos paredão Tops da rochadeira Empurra que é sucesso Essa eu tô lançando Para as novinha que está carente Deixa esse boy de lado E vem curtir o paredão da gente Aproveita e faz o tapchat Pra ele perceber Que você tá mec Aproveita e faz o tapchat Pra ele perceber Que você tá mec Vai cavucando Joga o rabetão Faz o quadradinho Na frente do paredão Vai cavucando E joga o rabetão Faz o quadradinho Na frente do paredão Vai cavucando Joga o rabetão Faz o quadradinho Na frente do paredão Vai cavucando E joga o rabetão E faz o quadradinho Na frente do paredão Essa eu tô dançando Para as novinha que está carente Essa eu tô dançando Para as novinha que está carente Deixa esse boy de lado E vem curtir o paredão com a gente Deixa esse boy de lado E vem curtir o paredão com a gente Aproveita e faz o snapchat Pra ele perceber que você tá meck Aproveita e faz o snapchat Pra ele perceber que você tá meck E vai cavucando e joga o rabetão Faz o quadradinho na frente do paredão Vai cavucando e joga o rabetão Faz o quadradinho na frente do paredão E vai cavucando e joga o rabetão Faz o quadradinho na frente do paredão Vai cavucando, vai Esqueci a letra mais da máfia Da frente do paredão Vai, vai, vai Estourou e não tem jeito Segue no Instagram, Zé da Vé Oficial Errei ali, mas o importante é ter suíno Passa a régua e traz a conta Chegou Zé da Vé Oficial E dentro da Ivoque Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash e na fama Nós mete marcha Se pá, nós se tromba Nas melhores revoada E tu faz story postando Minha glocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Se pá, nas melhores revoada E tu faz story postando Minha glocada Até assustei com as suas mensagens Fazem oito e toca, não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira Curtida a noite, ela não cansa amiga Achei interessante, tu tá de volta Aproveita o momento, curte a vida Quebrou tanto longe Então na Ivoque Eu vou tirar toda noite a vida Aproveita e faz um favorzinho Eu sei que eu tenho uma setinha Igual no beat, é do MT E dentro da Ivoque Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama Nós mete marcha Se pá, nós se tromba Nas melhores revoada E tu faz story postando Minha glocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Tops da rochadeira MT Records gravando da ao vivo Alô DJ, tu no mix Que fica, nós que sucesso Foca Produções Tamo junto É pra brocar nos paredão Ele falou pra ela Ela falou pra ele Espalhou na vizinhança O meu zum 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 Ei fofoqueiro Vai tomar no Ei fofoqueiro Vai tomar no E fofoqueiro Língua de parmo Larga minha vida Por favor Atrasa lá E fofoqueira Língua feirina Cuida da sua vida Por favor Esquece da minha E fofoqueiro Língua de parmo Larga minha vida Por favor Atrasa lá E fofoqueira Deu até um pigarro aqui Uma agonia de raiva Dá uma raiva O povo corre na vida Dos outros Ah, febrônio Explodiu Acaba de uma língua Tão grande Que quando morrer A língua vai num caixão O corpo vai em outro Tá doido, bicho Ele falou pra ela Ela falou pra ele Que falou pra todo mundo Aqueles zum 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 Ele falou pra ela Ela falou pra ele Que espalhou pra vizinhança Aqueles zum 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 Ei, fofoqueiro Vai tomando Ei, fofoqueiro Vai tomando E fofoqueiro Língua de parmo Larga minha vida Por favor Atrasa lá E fofoqueiro Língua feirina Cuida da sua vida Por favor Esquece da minha Fofoqueira Língua feirina Cuida da sua vida Deixa a vida Das amigas Fofoqueiro Fiquei indignado Agora até perdi a voz A hora de cantar Swing MT Pelo amor de Deus Viva a vida de você Larga a vida dos outros Fofoqueiro da zurra A raiva Ai, pé Explodiu Eu me passei Na floresta Eu vou brincar O louco barro Quer me pegar Lá me dojo e não vai rolar Já achei Vou te comer Vou te comer Vou te comer O solo do mal Vou pegar você Vou te comer Vou te comer O solo do mal Vou comer você Vou te comer O solo do mal Vou pegar você Vou te comer O solo do mal Vou comer você Vou te comer Vou te comer O solo do mal Vou comer você Vou te comer Vou te comer O solo do mal Vai pegar você Eu vou passear, na floresta eu vou ficar O lobo mau que me nega, lá me pude e não vai rolar Vou te comer, vou te comer, o sono do mal, vou comer você Vou te comer, vou te comer, o lobo mau vai pegar você Vou te comer, vou te comer, o sono do mal, vou pegar você Vou te comer, vou te comer, o lobo mau vai pegar você Vou te comer, ai, assim, assim O número pra contato é 7398143361, Fala com Zé Produções MT Recordes gravando que é sucesso Vai cortar esse novo aí depois, viu? Não é doido? Aí vai acabar com o CD se deixar E aí galera, lembrando que eu vou fazer essa música aqui agora É a pedido, o senhor me pedindo um monte de bregão aqui Vamos começar a música, vamos fechar aqui no bloco, né? E eu quero agradecer de coração a cada um de vocês aí que curta o nosso trabalho E quando eu cheguei do garimpo, eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com outro E o cara, eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro, mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro, pra ganhar dinheiro e sofrer com a mulher E aí? Lei, lei Daiana Meu amor, eu ainda estou chorando A lei, daiana Quero que volte Ainda estou te esperando Alei, Diana Meu amor, eu ainda estou chorando Alei, Diana Quero que volte Ainda estou te esperando Swing MT, vai! Chama na bota! Se tu levar um chifre Não é que tu é curto É porque tu foi traído Que levou um chifre É isso Chegou, Zé da Véa O esforró de paredão Fevereiro tem a inauguração do Sítio C.E.R. Segue no Instagram, Zé da Véa Topos da Rochadeira Empurrando que é sucesso, vem! Meu amor, eu te amo demais Não consigo viver sem você Eu te amo e não vou te esquecer Quem eu amo é só você Uma vez eu pedi pra você Pra não deixar o amor acabar Eu já tentei parar de sofrer Mas eu vi que é impossível Eu não sei se eu Aguentar por muito tempo A falta do seu amor Então volta pra mim Não faz isso comigo Estou correndo perigo Amor Alisson C.E.R. Alisson C.E.D. Moral Tamo junto E o M.T. Recordes Gravando ao vivo Segue no Instagram, Zé da Véa Oficial É o forró de paredão Roçada na vaqueira E roça, 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 é chuva de poeira E roça, 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 é chuva de poeira E roça, 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 vaqueira nesse peão Já virou moda Forró de paredão E roça, roça, roça No pião minha vaqueira Roça, 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 é chuva de poeira E roça, 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 vaqueira nesse peão Já virou moda Forró de paredão Pra contratar essa banda Só ligar 7, 3, 9, 8, 1, 14, 13, 13, 13, 13, 13 Fala com a Natura Produções Não é reproduções É Ei, papai, respeita aí, ó Vai E virou moda Forró de paredão É roça, roça, vaqueira nesse peão É E a pia usada Levanta a poeira É paredão Sarrada na vaqueira E roça, 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 roça No pião minha vaqueira E roça, 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 é chuva de poeira Ei, roça, roça, roça nesse peão Virou modinha Forró de paredão E roça, roça, roça No pião minha vaqueira E roça, 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 é chuva de poeira Bell und roça, roça, ron reza, vasca, roça Oui, e sapatinho Garriュann mora esse tal do paredão Ei, americano Traz a raiz que já la no defende Traz a raiz que já la no olho Lembrando que o 23 2023 Tem vedadá no caçamento e cigano É É É sete horas de fundo corró, coelha levando, ai, 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 ai.